Carros parados no trânsito estão se tornando um verdadeiro sinal verde para que as quadrilhas do PIX arremessem pedras nos veículos e estourem o vidro, sempre visando o celular das vítimas. Criminosos especializados neste tipo de ação foram presos pela polícia civil. Segundo as investigações, eles sempre agem no mesmo lugar, no bairro do Glicério, embaixo de um viaduto na saída da Radial Leste. Entre os integrantes do grupo criminoso, há dois menores que também participam ativamente dos roubos. Durante dez dias da Tena, os investigadores foram às ruas com um único foco, prender os integrantes da quadrilha do PIX. Hoje, os agentes conseguiram localizá-los e os suspeitos foram presos no bairro do Cambuci, na região central da capital. Cada integrante da quadrilha tem funções bem definidas. Manuel Pereira da Silva era o responsável por observar o movimento dos carros e indicar qual veículo deveria ter a janela estourada pelos adolescentes. Já Anderson Belo de Oliveira era quem vendia o celular roubado. Os quatro suspeitos foram presos em flagrante. Os maiores de idade vão responder por furto qualificado e corrupção de menores. Já os adolescentes, por ato infracional, durante outra operação, também no centro de São Paulo, Marcos Vinícius foi preso pelo crime de receptação, já que estava em posse de um aparelho roubado. Os ataques da gangue da Pedrada, que também agem na Marginal Pinheiros e na Rodovia dos Imigrantes, já foram mostrados aqui no Brasil Urgente. Olha que loucura, o que estão fazendo na estrada, estão fazendo na Marginal do Rio Pinheiros, atirando pedras no leito carroçável da Marginal do Rio Pinheiros, para que haja acidente, aí os caras vão lá e roubam. De volta, gente, de volta, de volta. Vai devagarzinho, vai pire. As investigações seguem para tentar identificar os outros integrantes da quadrilha e também os receptadores dos celulares roubados. As investigações seguem para tentar identificar os outros.